Olá, nós voltamos ao vivo ao Ministério da Saúde para acompanhar a entrevista com o ministro Arthur Quioro. E o que preocupa é imediatamente repor cada profissional que por motivo de sua consciência, sua vontade, se desligar do programa e garantir a cada brasileiro e brasileira que nunca tiveram acesso à atenção básica o direito a ter uma equipe completa com o médico atendendo lá na sua comunidade. Esse número de desistências representa um número considerável para o programa? Olha, comparando-se às experiências internacionais, ele é insignificante. Ainda insignificante, eu tenho certeza que dado a maneira com que o programa vem sendo consolidado com o apoio das prefeituras, com a aceitação da nossa população, ele continuará nesse patamar. Vai acontecer como acontece em qualquer profissão, os profissionais são livres para decidirem se querem continuar ou não e para nós, o importante, eu insisto, é garantir a reposição imediata para que não haja prejuízo à população brasileira no atendimento à atenção básica. Hoje são 33 milhões de brasileiros agora completando esse terceiro ciclo que passam a ter esse direito que antes lhes era negado. O governo pretende negociar com a OPAS uma melhoria no salário dos cubanos? Olha, o governo brasileiro, não só com a OPAS, com os municípios, com os governos estaduais, sempre ao longo da condução do programa, desde a sua criação, neste momento e para frente, sempre vai procurar garantir as melhores condições para a execução do programa. Porque eu insisto, para nós estamos cumprindo todas as obrigações que são pertinentes ao governo brasileiro e tudo que puder ser feito para melhorar a cada brasileiro o atendimento do programa Mais Médico vai ser feito. Mas essas condições incluem salário? Todas as condições, nós cumprimos as nossas obrigações e vamos continuar conversando com todo mundo, com as prefeituras, para cumprir as suas obrigações em referência à hospedagem, à alimentação, à transporte e todas as questões que envolvem, inclusive a dimensão de ensino, a preceptoria, a participação das universidades. O que é que deixa claro? Salário faz parte desse conjunto? Desculpa insistir, mas se nós cumprimos, se o governo brasileiro cumpre todas as suas obrigações estruturadas no programa, nós queremos discutir sempre, desde o começo temos feito isso, com todos os parceiros, a organização pan-americana e com os municípios, as melhores condições para a execução do programa. E se os municípios não cumprirem as regras, ministro, eles podem ser descredenciados? Sim, os municípios terão um prazo, serão notificados e terão um prazo de no máximo 15 dias para corrigir aquilo que eles acordaram. Porque há um pacto, há um acordo, há um contrato estabelecido entre os municípios e o governo federal e, portanto, aqueles municípios que não garantirem as condições que são de sua responsabilidade para a execução do programa Mais Médicos, terão o processo de desligamento dos profissionais. O senhor comentou que na quinta-feira vai sair uma portaria com as normas consolidadas para os municípios em relação a Mais Médicos, mas não ficou claro, até hoje não havia prazo de notificação de desistência de profissionais ou esses prazos estão sendo consolidados? Fica claro, havia prazo ou não? Os prazos foram sendo estabelecidos à medida que os problemas foram começando a ser identificados. Então há agora um esforço interministerial e em parceria com os municípios para fazer um aperfeiçoamento do programa e definir de maneira muito clara o que é uma desistência, qual é a situação de abandono, quando se deve esperar para a comunicação e quais são as medidas que serão adotadas a partir do momento em que o município notifica a coordenação estadual do programa e chega ao conhecimento do Ministério da Saúde uma possível desistência ou abandono. A partir daí será feita a notificação formal deste médico, será dado um prazo pequeno para que ele possa responder se ele quer ou não continuar no programa e o que é mais importante, será feito formalmente o desligamento e a substituição. Porque neste processo, com mais de 3 mil prefeituras agora já atendidas, nós precisamos agilizar a reposição para que nenhum brasileiro e brasileira fique sem o atendimento básico à saúde. Como é que vai ser o tratamento aos municípios, ministro? Os municípios que não estão cumprindo podem acabar sendo desligados? Como fazer para ter certeza de que os municípios estão pagando os médicos? Nós faremos, primeiro, não é pagar os médicos, é cumprir aquilo que é competência do município, que é hospedagem, alimentação e, quando necessário, o transporte de acordo com a realidade do município. Nós fazeremos uma primeira notificação, nós estamos concluindo um pente fino, avaliando os lugares onde nós temos alguma notificação da coordenação estadual, alguma reclamação dos próprios médicos ou do Conselho Municipal de Saúde, enfim. Tenha chegado o conhecimento, a coordenação do programa, da existência potencialmente de algum problema, nós vamos notificar e dar cinco dias de prazo para o município responder. A partir da resposta, nós daremos um prazo máximo de 15 dias para que as providências sejam tomadas. Se ele não conseguir regularizar a situação, ele já não receberá médicos no terceiro e no quarto ciclo e poderá ter o desligamento definitivo do programa. Gente, ministro, o governo se preocupa com vocês, possíveis a assuntos de sete de trabalho? Não, nós estamos conversando já, temos bastante segurança na consistência jurídica do programa Mais Médicos. Ganhamos todas as ações até agora e estamos dispostos, estamos dispostos a fazer o aperfeiçoamento do programa, mas não tememos isso, não. Você acompanhou ao vivo a entrevista concedida pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, ele falou sobre o programa Mais Médicos e os desdobramentos do programa que já está em sua terceira fase. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto